Salve, salve, aqui é a Gal, Ravel Flor de Brasília Se inscrevam no canal, família, pode crer Nome do som, indo além, curte só Cada pedra é uma lição, dificuldade é prova Cada fase difícil vencida é uma vitória Um longo caminho começa com um simples passo Acredite em você, caro aliado A vida tem seus espinhos, não é só flores O mundo preto e branco e cinza não existe cores Cristo é ilusão, sua fantasia ou viva a realidade Ninguém é mais que ninguém, acredite no Deus da verdade Paz Expandindo minha mente, H1 seguindo em frente Sol brilhando novamente, lindo dia está quente Tô na luta, indo além, falso nunca me convém Pássaro voando livre, superando seu limite Seu limite Rossomando no meu time, quem é bom não subtime Sempre sei quem é quem, falso amigo não convém Eu vou indo mais além, separando o mal do bem Pode ir pra aliado, Deus é bom, tá ligado Rico em glória, abençoado, eu sou sempre iluminado Um brinde ao sucesso, saúde e progresso Faz e prosperidade, um brinde à felicidade Humildade e disciplina, tudo nessa vida ensina Salve para os aliados de verdade, tá ligado Vamos viver e lutar, sonhar e realizar Expandindo minha mente, H1 seguindo em frente Sol brilhando novamente, lindo dia está quente Tô na luta, indo além, falso amigo não convém Pássaro voando livre, superando seu limite Seu limite Você vai arrepiar, esse som vai te tocar Enche as taças, vamos lá, vitória, vamos brindar O amanhã, Deus pertence, tenha sempre isso em mente Aqui tem ideia quente, no rap, linha de frente Sou um louco consciente, quem é sábio me entende Homem de conhecimento, tem bom discernimento Com mim mesmo me contento, faço amigo só lamento De verdade, mando salve, salve O tempo é rei, você sabe Nunca perca sua garra, saudações, nobre alma Expandindo minha mente, H1 seguindo em frente Sol brilhando novamente, lindo dia está quente Tô na luta, indo além, falso nunca me convém Pássaro voando livre, superando seu limite H1 Ravel Flow Indo além, pode crer, se inscrevam no canal, família É nóis, tamo juntão